Olá, crianças! Olá, família! Bom dia para todos que estão me assistindo na nossa videoaula de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem, se cuidando, se divertindo aí na casa de vocês. Eu sou a professora Andresa do Seu Gudão Doce, Institutora de Solidários, e eu estou muito bem também, crianças. Bom, hoje a nossa vivência será a contação de histórias. A ProAndresa trouxe uma historinha bem legal para contar para todos vocês aí na casa de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, chamem todos que estão aí para poder assistir a nossa historinha de hoje, combinado? Então, vamos começar? O nome da nossa historinha se chama Essa Linda Árvore, tá bom, crianças? Então, vamos lá! Era uma vez uma sementinha. Essa sementinha era tão pequenininha, quase ninguém conseguia ver. Só que ela tinha muito medo, mas muito medo de crescer, crianças. Então, um belo dia, ela estava se rastejando, se rastejando, e parou para descansar. E daí, ela acabou dormindo. Ela tomou muita chuva, 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 enquanto estava lá dormindo. Ela nem percebeu. E, ó, continuou tomando bastante chuva. Chuva, chuva, chuva. E a chuva foi embora. E com o passar dos dias, ela continuou lá dormindo. E depois, apareceu o sol, crianças. Aquele sol muito forte, muito calorento, ó. E foi iluminando a sementinha. Então, ela tomou bastante solzinho, ó. E o sol ia para lá, ia para cá, ia para lá. E, de repente, alguma coisa ficou muito diferente nessa sementinha. Ela começou a soltar um galinho. Olha, crianças. Soltou um galinho aqui, está vendo? E ela continuou lá, deitadinha. E ela recebeu mais chuva. Chuva, 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 chuva para lá, chuva para cá. Chuva, e ela lá, guardadinha lá na terra. Chuva, chuva. E a chuva foi embora. E o sol apareceu, crianças. Iluminando a sementinha. Iluminava para lá. Iluminava para cá. E outra coisa diferente aconteceu de novo. A sementinha soltou mais um galinho, crianças. Olha isso. Ela está se transformando. O que será, hein, crianças? Um galinho aqui e outro galinho aqui. E ela continuou lá na terra, quietinha no seu lugar. E, depois, veio novamente a chuva. Chuva, chuva, chuva. Muita, mas muita chuva caindo em cima da sementinha. E a chuva foi embora. E sabe quem apareceu? O sol. Iluminando aquela linda sementinha, crianças. Ele ia para lá. Ele ia para cá. E ficava bem em cima da sementinha, crianças. Sim. E daí, aconteceu algo bem diferente, crianças. Aquela sementinha virou sabe o quê? Tchan, 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 tchan. Olha, crianças. Virou uma grande árvore, crianças. Com muitas frutas, muitas maçãzinhas. Hum, que delícia. Vocês viram que legal? Que a sementinha era bem pequenininha. E com a chuva e o sol, se tornou uma linda árvore, crianças. Com muitas frutinhas deliciosas. Que legal, não é, crianças? Agora, a crua Andresa vai cantar uma linda musiquinha sobre a árvore. Tá bom, crianças? Essa árvore tão bonita que está no meu jardim. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim. Tem ramos, tem folhas, tem frutas vermelhinhas e balança bem assim. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim. Tem ramos, tem folhas, tem frutas vermelhinhas e balança bem assim. E aí, crianças? Gostaram da nossa história de hoje? Eu espero que sim, tá bom? Espero que tenham gostado da musiquinha também. Chegamos ao final, mas eu volto com muito mais para todos vocês. Um super beijo. Tchau, crianças!